E aí torcedores, o Cressol Marreco Futsal, estamos chegando com as informações do jogo da vitória da equipe beltronense contra o pentacampeão paranaense, o Cascavel Futsal, na noite de segunda-feira no Ginásia Rudão. Jogo válido pelo campeonato paranaense da série ouro, vitória por 4 a 1 da equipe do técnico Fabinho Gomes. No comando do técnico Fabinho, são 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Vamos conferir o resumo do jogo. O Cressol Marreco fez valer o mando de quadra e foi para cima do Cascavel. Logo nos primeiros minutos, Rafinha fez a função de pivô e escorou para Rangel chutar no ângulo e abrir o placar no Arrudão. 1 a 0 Marreco. O goleiro Henrique Rafaim nada pôde fazer. O Cressol Marreco continuou bem no jogo. Nesse lance, Elenilson cabeceou para trás e o estreante Fabiano Assad quase marcou o segundo. O Cascavel se lançou ao ataque, mas errou o passe no meio da quadra e Emerson aproveitou para encobrir o goleiro e fazer 2 a 0 no placar. O Cressol Marreco ainda fez mais um gol com o Fabiano Assad, mas a arbitragem anulou. O juiz marcou falta em cima de Rafinha no lance anterior. Muita reclamação para cima da arbitragem. E o primeiro tempo terminou em 2 a 0 para o Cressol Marreco Futsal. Na segunda etapa, os atletas fizeram 1 minuto de silêncio para Darlan Gobbi, torcedor do Cressol Marreco que faleceu na semana passada. E também para o avô do atleta Rodriguinho do Cressol Marreco que foi vítima de câncer e faleceu no fim de semana. Fica aqui a nossa homenagem da TV Marreco Futsal a Darlan Gobbi e a João Asir Galvão da Silva, avô de Rodriguinho. O terceiro gol do Cressol Marreco veio em uma jogada pela esquerda. Rangel passa para 8 a 6 que finaliza. O goleiro Henrique Rapaim defende, mas a bola bate em Rodriguinho e entra. Gol contra do Cascavel. Nada que diminua a festa de 8 a 6. E sempre tem uma comemoração irreverente para a torcida. 3 a 0 para o Cressol Marreco. Depois, com essa falta em cima de Suelton, Rafael Vitor do Cascavel levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Em seguida, o técnico Ney Vitor, que é pai de Rafael, foi expulso por reclamação. E o Cressol Marreco aproveitou a falta. Trabalhou bem a jogada até a assistência de Fabiana Sade. Gol de Jardel, camisa 65. O quarto gol do Cressol Marreco Futsal. Para a alegria do torcedor beltronense. O Cascavel descontou numa jogada errada do Cressol Marreco. Guilherme passou para a batata e chutou sem chances para a defesa do goleiro Nando. 4 a 1 no placar. O Cascavel teve ainda um tiro livre a seu favor. Guilherme cobrou e Nando fez boa defesa. Nos segundos finais, o menino Fabiano Gerlac roubou a bola e 8 a 6 tentou a finalização de longe. Mas a bola passou ao lado da trave. Final de partida, 4 a 1 para o Cressol Marreco Futsal no Arrudão. Aí os melhores momentos do jogo entre Cressol Marreco Futsal e Cascavel pelo Camionato Paranaense. Agora vamos saber a avaliação dos jogadores e também da comissão técnica em relação a esse resultado. Graças a Deus hoje entrei, tentei fazer minha parte, fiz minha parte. Agora é treinar mais para o próximo jogo entrar e ajudar o tipo. Quase deu para ter fazendo, deu golzinho hoje. Pois é, quase deu. É jogar para dentro, 8 a 6 tomou, mas é assim. Vai ter outras oportunidades com certeza. Uma vitória maiúscula dentro de casa, sobre uma equipe muito forte. Viemos agora a segunda, emplacamos duas vitórias seguidas. Agora é focar que temos tudo para subir na tabela, na Série Ouro e na Liga Nacional também. Acho que o mais importante foi a atuação que nós todos tivemos e acho que a vitória foi mais que merecida e está de ótimo tamanho. Está se sentindo em casa já? Estou. A verdade é que a maneira que a torcida, os dirigentes, a comissão e os jogadores estão me recebendo é algo fantástico. E eu acho que isso facilita demais a minha adaptação aqui. Eu só tenho a agradecer. Eles iam motivados pela vitória no sábado contra o campeão mundial, o Magnus. A gente sabia dessa motivação que eles tinham. Como sabia também da nossa situação no Paranaense, que não é confortável. Mas acho que tem que se ressaltar a mudança de atitude da nossa equipe, de buscar o resultado com mais efetividade. E as coisas começam a aparecer, o trabalho começa a aparecer. E agora dá continuidade. A gente conseguiu ser obediente, taticamente, nos aplicar no que a gente veio proposto a fazer. E conseguindo essa vitória que nos coloca numa situação boa, dentro do que a gente quer, que é brigar o mais próximo possível lá na frente, pela primeira colocação, ou estar bem próximo dos primeiros colocados. Hoje a equipe está de parabéns, fez um jogo perfeito. A gente teve uma pressão agora no final, uma coisa normal quando se vem com 5 para 4. Mas a gente teve uma boa postura, podendo até ampliar ainda mais o placar. Eu mesmo agora errei no final um gol. Sorte que o placar já estava definido. Mas a equipe está de parabéns, cara. Todo mundo que teve hoje, enquadra, tanto atacando quanto defendendo, fizeram o seu bom papel. E é assim que a gente vai. Uma segunda-feira, uma casa cheia. E é assim que a gente espera. Todos os jogos dentro de casa, fazer com que a atmosfera aqui seja diferente de qualquer outro lugar. É um momento bom, né? Foi o que a gente conversou na pré-eleção. Para a gente aproveitar o máximo desse momento bom da nossa equipe, dentro de quadra, fora de quadra. Nos treinamentos, o dia a dia nosso está bem legal. Valeu. E acho que nós aproveitamos. Isso reflete dentro de quadra, né? A busca pelo resultado, a união do grupo, o comprometimento de cada atleta ajudando o outro. Então é importante e o resultado está aí. É difícil, complicado, mas é muito satisfatório para a gente. Muito bem aí a avaliação dos jogadores em relação a esse resultado. Uma vitória importante pelo Campeonato Paranaense de Futsal. Cressão Marreco subindo na tabela de classificação. Próximo jogo pelo Paranaense é na próxima terça-feira contra a ACF, Associação Cascavelense de Futsal, fora de casa. E no próximo sábado, a equipe beltraneense tem um jogo pela Liga Nacional contra o Concórdia, às nove e meia da noite, com transmissão ao vivo do Sport TV para todo o Brasil. E a diretoria do Cressão Marreco já lançou uma promoção com vendas de camisas a R$ 60,00 e bonés a R$ 30,00. A preço de custo para que o torcedor possa estar uniformizado no ginásio Arrudão no sábado e fazer bonito no jogo que será transmitido para todo o Brasil. São essas as informações de momento. A gente traz qualquer detalhe a qualquer momento para deixar o torcedor do Marreco sempre muito bem informado. É isso, um abraço para todo mundo. Vai, Marreco! Música 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 Música